Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a minha experiência com o BR rastreado da GearBest. Bom galera, muito se fala aí na internet por conta do BR rastreado. Umas pessoas dizem que é melhor, outras é pior. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pra vocês, tá bom? Sobre esse método da GearBest de envio diretamente para o Brasil. O BR rastreado é um método exclusivo para o público brasileiro, tá? É um método que, como você vê lá, tem prioridade. Então quando ele chega no Correios do Brasil, ele tem uma certa prioridade pra enviar para a sua casa. Eu comprei recentemente um Honor 9 da Huawei. E a experiência que eu tenho pra contar pra vocês sobre isso é justamente sobre esse aparelho. Ele demorou 24 dias corridos pra chegar aqui. Eu comprei ele no dia 21 de dezembro. Vocês podem ver aí o rastreio. Ele chegou com 17 dias úteis e 24 dias corridos aqui na minha casa. Tá? Eu não precisei pagar taxa. Ele não foi taxado. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês, se for comprar pela GearBest, principalmente um produto acima de 200 reais, você escolhe o BR rastreado. Porque os outros meios de envio, eles não têm prioridade. A menos que você vá pagar o transportador que vai sair muito caro. Então minha sugestão pra você que vai comprar pela GearBest um produto acima de 200, 300 reais, é que escolha o BR rastreado. Por quê? A GearBest tá fazendo de tudo pra que esse método seja o mais eficaz pra o público brasileiro. Ele é um pouco mais caro, muito pouco mais caro. Mas ele tem prioridade quando chega nos correios. Gente, é o que eu sempre digo. O problema no envio é quando chega ao Brasil. Todas as encomendas, elas vêm direto pra Curitiba, tá? Agora, ela só pode ser taxada em Curitiba. Então passou de Curitiba, você não vai ser mais taxado. A menos que, estando em Curitiba, você receba a notificação dos minhas importações do site dos correios. Então é muito importante que você fique de olho pra saber se tem a notificação lá no Minhas Importações pra você pagar pela internet, que é o método mais fácil de resolver esse problema. Então é isso, galera. Espero ter tirado dúvidas de alguns de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a me fazer, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Se vocês tiverem sugestão também de conteúdo aqui pro canal, fica à vontade pra falar nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que tem conteúdo quase todo dia aqui pra você, tá bom? Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.